I Got That Summertime 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 É festa de império É que queimala do terror Festa de interior, arquibancada lotada Cinco dias de festa, esse é forró e vaquejada Essa mulher bonita com copo na mão Mas só uma delas chamou minha atenção E bota e chapéu, gamei nesse mulherão Sua mulher bonita com copo na mão Mas só uma delas chamou minha atenção E bota e chapéu, gamei nesse mulherão E quando... Na pista entrei pra o boi derrubar E olha só quem caiu foi o raqueiro Apaixonado nesse teu olhar O troféu da noite vai ser ganhar teu beijo Na pista entrei pra o boi derrubar E olha só quem caiu foi o raqueiro Apaixonado nesse teu olhar O troféu da noite vai ser ganhar teu beijo Festa de interior, arquibancada lotada Cinco dias de festa, esse é forró e vaquejada Essa mulher bonita com copo na mão Mas só uma delas chamou minha atenção E bota e chapéu, gamei nesse mulherão O boi derrubar E olha só quem caiu foi o raqueiro Apaixonado nesse teu olhar O troféu da noite vai ser ganhar teu beijo O raqueiro se apaixonou O braqueiro se apaixonou Vessão brasileira Amor no pitch Isso é flag e imoral Mais um caminhão chegando Do Maranhão com um gado Sábado, o pau quebrou Hoje nós bota pegado Tava dentro do pé de serra Embaixo do juazeiro Vestendo boi na brasa E carne subindo o cheiro Vem velho e tem novo Dançando coladinho Nós engolindo o cano E pira o gojo com dois sim Barra na cima de mão Vai apagar de balada Mas aqueijada é aqueijada A galera do interior É diferenciada Vaqueijada é aqueijada Barra na cidade é bom Praia paga de balada Mas aqueijada é aqueijada A galera do interior É diferenciada Vaqueijada é aqueijada Olha mais um caminhão chegando Do Maranhão com um gado Olha que o sapo quebrou Olha que o sapo quebrou O pau quebrou Hoje nós bota pegado Tá dentro do pé de serra Embaixo do juazeiro Vem cheirão na brasa E da carne subindo o cheiro Vem velho e vem novo Dançando coladinho Nós engolindo o cano E pira o gojo com dois sim Barra na cidade é bom Praia paga de balada Mas aqueijada é vaqueijada A galera do interior Olha que é diferenciada É vaqueijada É vaqueijada Barra na cidade é bom Praia paga de balada Mas aqueijada é vaqueijada Olha que é diferenciada Foi vaqueijada O meu interior é diferenciado Tem que respeitar Amor e randir Tá se arrojada Mão pra cima A galera do interior É diferenciada É vaqueijada É vaqueijada Barra na cidade é bom Praia paga de balada Mas aqueijada é vaqueijada Bora simbora Zé Matudo Meu Petrolina Cuida meu filho Joga pra cima Olha a pegada do raqueiro E Guindulinha Jouou Tacista acordei Vamos lá É ela nos contola Quando vem o brilho da esfora na bota É que nós tá na moda Onde tem vaqueijada Elas brotam Sai lá da cinta e vem pra rosa Só pra sentir A pegada bruta Misturada com carinho E ela nos contola E ela vem fazer amor E ela vem fazer amor Dentro do meu caminhão Dentro do meu caminhão Vaqueijada acabou Acabou Mas a cavalgada não Mas o colo de estela não se emociona Segura a onda Coração de vaqueiro Nunca, nunca vai ter dona É o Zé Maturto Eita minha galera Vamos chegar pra cá Que nós já tá começando João Gomes Tacista acordei Vamos lá Vamos lá E ela nos controla Quando vem o brilho da esfora na bota É que nós tá na moda Onde tem vaqueijada Nós brotam Sai lá da cinta e vem pra rosa Só pra sentir A pegada bruta Misturada com carinho Ela nos controla Quando vem o brilho da esfora na bota É que nós tá na moda Onde tem vaqueijada Nós brotam Sai lá da cinta e vem pra rosa Só pra sentir A pegada bruta Misturada com carinho Ela vem fazer amor Dentro do meu caminhão Vaqueijada acabou Mas a cavalgada não Mas o colo de estela não se emociona Segura a onda Coração de vaqueiro Nunca, nunca vai ter dona E ela vem fazer amor Dentro do meu caminhão Vaqueijada acabou Mas a cavalgada não Mas o colo de estela não se emociona Segura a onda Coração de vaqueiro Nunca, nunca vai ter dona Toma as volta no cabelo Arrepia o corpo inteiro Pegando fogo suado Começou no corró apertado Os toros colados Subiu no cavalo E terminou no quarto Terminou no quarto E ela vem fazer amor Dentro do meu caminhão Vaqueijada acabou Mas a cavalgada não Mas o colo de estela não se emociona Segura a onda Coração de vaqueiro Nunca, nunca vai ter dona Coração de vaqueiro Nunca, nunca vai ter dona Nunca, nunca vai ter dona Coração de vaqueiro Nunca, nunca vai ter dona Jogou, exigui no linha E da cisma Acorda Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Olha a pegada do vaqueiro Quem gostou dá um gritão aí que eu quero ouvir minha Petrolina Isso é fogo imoral O nome do astro é fogo imoral O melhor que sempre tem, gente Chama Tem padrão de elegância Ela é top, essa mulher A rainha do piseiro Com sua bota no pé Ela chega diferente Vai chamando atenção Vai dançando, rebolando Arrasando o coração Ela tem padrão de elegância Ela é top, essa mulher Com sua bota no pé Já vem chamando atenção A rainha do piseiro No forró Qual a sensação? Um pra toca Lampareira Flaga em moral, o DJ Inves Bora, meu DJ Inves Só contigo, meu irmão Tem padrão de elegância Ela é top, essa mulher A rainha do piseiro Com sua bota no pé Ela chega diferente Vai chamando atenção Vai dançando e rebolando Arrasando o coração Ela tem padrão de elegância Ela é top, essa mulher Com sua bota no pé Já vem chegando A atenção A rainha do piseiro No forró É sensação Ela tem padrão de elegância Ela é top, essa mulher Essa dança é só você tem vida Empurra, vai! Tem padrão de elegância Ela é top, essa mulher A rainha do piseiro Com sua bota no pé Ela chega diferente Vai chamando atenção Vai dançando Rebolando Arrasando o coração Ela tem padrão de elegância Ela é top, essa mulher Com sua bota no pé Já vem chegando A atenção A rainha do piseiro No forró É sensação O bagaço bom Tamo junto, vida Mais uma do faca Um lado do DJ Que? Isso é meu batera Eu e os casca de bala Meu filho Vai! Falou de Disney O meu parceiro Casca de bala Final de semana tem Nós vamos para o bolão Eu e o casca de bala Até roubar o boi No chão Final de semana tem Nós vamos para o bolão Eu e o casca de bala Até roubar o boi Vai rolar muita cachaça E o paredão em gato Cinco horas da manhã E nós botando o pé As vaquerinhas Tudo beba Já tudo entregada Só dá eu e meu parceiro O casca de bala Eu e o casca de bala Eu e o casca de bala Nós não pedimos a vaquejada Nós não pedimos a vaquejada Eu e o casca de bala Eu e o casca de bala Nós não pedimos a vaquejada Eu sonhei com isso, meu filho Mira só o São Paulo Tudo dançando Porra de vaquejada É pra dançar Pinha garra de ilminação Final de semana tem Nós vamos para o bolão Eu e o casca de bala Até roubar o boi No chão Final de semana tem Nós vamos para o bolão Eu e o casca de bala Até roubar o boi Vai rolar muita cachaça E o paredão ligado Cinco horas da manhã E nós botando pé As vaquerinhas Tudo beba Agora a galera canta Beleza? Segura o baixinho e meu batera Eu e Nós não pedimos a vaquejada Vaquejada é bom e eu gosto Eu e o casca de bala Eu e o casca de bala Nós não pedimos a vaquejada Joga meu bater Toma Meu parceiro Juninho Casca de bala Olha lá tem duas gatas me encarando Quem quer saber eu vou pra cima Eu e o casca de bala Porque eu sou raqueiro broto e cara do que eu dou conta Com essa safadinha Faço que ela tem som Com essa safadinha É o raqueiro que ela quer Raqueiro que ela ama O mel do raqueiro é que ela se apaixona É o raqueiro que ela quer Raqueiro que ela ama O mel do raqueiro é que ela se apaixona Olha lá tem duas gatas vicarando E quer saber eu vou pra cima, vou botar logo é furando Porque eu sou raqueiro broto e garanto que eu dou conta Com essa sapatinha faço o que ela nem sonha Com essa sapatinha É o raqueiro que ela quer, o raqueiro que ela ama O mel do raqueiro é que ela se apaixona É o raqueiro que ela quer, o raqueiro que ela ama É o raqueiro que ela quer, o raqueiro que ela ama O mel do raqueiro é que ela se apaixona É o raqueiro que ela quer, o raqueiro que ela ama O mel do raqueiro é que ela se apaixona Tem que respeitar o swing mais top do Brasil É pra bater no maridão É pra tocar nas aquejadas Lá você vai É pra tocar nas aquejadas É pra tocar nas aquejadas É pra tocar nas aquejadas Lá você vai É pra tocar nas aquejadas 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 Já tô pronto e preparado É pra tocar nas aquejadas 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 Eu sei que eu não sou teu dono Mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal da ruivinha do rabetão Dançando rave mandela, sei qual é tua intenção Faz carinha de safada batendo o corpo no chão Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodo e não caio em qualquer patim Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodo e não caio em qualquer patim Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodo e não caio em qualquer patim Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodo e não caio em qualquer patim Eu sei que eu não sou teu dono Mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal da ruivinha do rabetão Dançando rave mandela, sei qual é tua intenção Faz carinha de safada batendo o corpo no chão Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodo e não caio em qualquer patim Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodo e não caio em qualquer patim Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodo e não caio em qualquer patim Ô Juliana, o que tu quer de mim? Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodo e não caio em qualquer patim Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodo e não caio em qualquer patim Olha o balança! Cheguei na vaguejada em plena quarta-feira Encostei o caminhão e começou a bagaceira As gatas encostando no meu camarote Aí foi desmantelho em cinco dias de virote Foi muito lá na disputa Bom, foi lá no caminhão O zero cortou na pista Mas olha o mulher no chão, chão, chão Ô vaquejada do caralho Desmantelou demais E mulher Outra dessa não perco mais Só quem é vaqueiro faz Cabaré Ô vaquejada do caralho Desmantelou demais E mulher Outra dessa não perco mais Só quem é vaqueiro faz Cabaré Ô vaquejada do caralho Cheguei na vaquejada em plena quarta-feira Encostei o caminhão e começou a bagaceira As gatas encostando no meu camarote Aí foi desmantelho em cinco dias de virote Foi ruim lá na disputa Foi ruim lá na disputa Ou foi lá no caminhão O zero cortou na pista Mas olha o mulher no chão, 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 chão Ô vaquejada do caralho Desmantelou demais E mulher Outra dessa não perco mais Só quem é vaqueiro faz Cabaré Ô vaquejada do caralho Desmantelou demais E mulher Outra dessa não perco mais Só quem é vaqueiro faz Cabaré Ô vaquejada do caralho Desmantelou demais Você vai derramar E merchandise Opa E mandelou pressão É louca ali Cerramão e mandinho Vem pra gente Quer dizer que tá pegando Vem na ponta do protetor sensacional Vem Paulinho Vaqueiro, vem Grandão Vaqueiro No desmantelo de vaquejada Os vaqueiros é diferente A vaquejada começou Já preparei meu caminhão Curral, prepara o protetor Que hoje vai ter boi no chão É desmantelo, forró de paredão Mulher bonita, litro de dreal da mão Foi a galega quem ganhou meu coração E no X1 eu fui campeão Grandão Vaqueiro É desmantelo, forró de paredão Mulher bonita, litro de dreal da mão Foi a galega quem ganhou meu coração E no X1 eu fui campeão A vaquejada começou Já preparei meu caminhão Já preparei meu caminhão Curral, prepara o protetor Que hoje vai ter boi no chão É desmantelo, forró de paredão Mulher bonita, litro de dreal da mão Foi a galega quem ganhou meu caminhão E no X1 eu fui campeão É desmantelo, forró de paredão É desmantelo, forró de paredão Mulher bonita, litro de dreal da mão Foi a galega quem ganhou meu coração E no X1 eu fui campeão Nós somos nós. Nós somos nós. Paulinho. Grandão. Do desmanteiro. Do desmanteiro de vaquejado. Quando tiver de manter de vaquejado pode me chamar que eu ouro. Ainda um pibô caí e vira. A gente não tem limite não, bebe até cair no chão A gente não tem limite não, bebe até cair no chão Viratão pra pica é louco, megudo de confusão Viratão pra pica é louco, megudo de confusão Fome, fome, desmantelo, não fez aquela balada Eu e o casca de bala, eu e o casca de bala Pocorró e rapariga, ninguém entendeu, foi nada Eu e o casca de bala, eu e o casca de bala Nós é criador, parceiro, junto não valemos nada Eu e o casca de bala, eu e o casca de bala Essa dupla quando chega, é trestou, tu chama na alta Eu e o casca de bala, eu e o casca de bala Eu e o casca de bala, eu e o casca de bala E a gente não tem limite não, bebe até cair no chão Não tem limite não, bebe até cair no chão Viratão pra pica é louco, megudo de confusão Viratão pra pica é louco, megudo de confusão Pocorró e rapariga, ninguém entendeu, foi nada Eu e o casca de bala, eu e o casca de bala Nós é criador, parceiro, junto não valemos nada Eu e o casca de bala, eu e o casca de bala Vai meu chão Alô Brasil, abre as portas que eu cheguei Eu e o casca de bala, eu e o casca de bala E a pegada do NS E a pegada do NS E o FB É o FB É que tá no fim Foi coisa de momento Ela ligou, falou quando saiu do pensamento Então pensar comigo é culpa do seu movimento Então pensar comigo é culpa do seu movimento Tatua, tatua Tatua, tatua Tatua, tatua O reino O rario Mใช Branca mal Chega, chega Tira mal FQ Música Fique foi coisa de momento Ela ligou, falou, pô, não saiu do pensamento Então pensar comigo é culpa do seu movimento Então pensar comigo é culpa do seu movimento Na tua sentadinha Sentadinha Sou uma danada Na tua sentadinha Na tua sentadinha Na tua sentadinha Fizeiro cearense Fizeiro clandestino A banda que toca no seu carenão Alô, Thiago, cedei Cedei, 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 mano Isso é uma banda Tamo junto Isso é franceu do seu vá O váqueiro abençoado por Deus Saudade, eu tava no bairro É ritmado no meu tamborzão A bebida, a mulher à vontade A putaria e proibidão Já bateu a onda O bairro tá lotado Hoje eu tô gostoso Piranha pra caralho Vem que eu tô geroso Tô chica, não paro Não fique jogador Caro de copo na mão Paradinho de canto e posturadão Joga na minha cara o pacotão Esfrega, esfrega pro chefão De copo na mão Não paradinho de canto e posturadão Joga na minha cara o pacotão Esfrega, esfrega pro chefão Isso é franceu do seu vá O váqueiro abençoado por Deus Ai que saudade que eu tava no baile Tarei firmado no meu tamborzão A bebida, a mulher à vontade A putaria e proibidão Já bateu a onda O baile tá lotado Hoje eu tô gostoso Piranha pra caralho Vem que eu tô geroso Tô chica, não paro Não fique jogador caro De copo na mão Paradinho de canto e posturadão Joga na minha cara o pacotão Esfrega, esfrega pro chefão De copo na mão Paradinho de canto e posturadão Joga na minha cara o pacotão Esfrega, esfrega pro chefão Puxa agora e pega Isso é franceu do seu vá O váqueiro abençoado por Deus